Corre Grupo Transparenci no Associação Esperança Feto avalia cada governo do Parlamento Nacional lei e a seriedade trata assunto e maior eficiência. Foi em remata o encontro do Presidente da República, José Ramos Horta, e o Palácio Presidencial, Bairro Pité. Sexta-feira, coordenador do Grupo Transparenci Timor-Leste, Sabino Fito, até que, durante o governo do Parlamento Nacional, a seriedade resolve a preocupação e a eficiência se iranian. O coordenador do Grupo Transparenci afirma que a Convenção Internacional de Direito é a mesma eficiência e a mesma mesa do Parlamento Nacional, mas bem-vindo, se deu o que ratifica. No nosso Orçamento Geral do Estado, o governo elabora a importância da eficiência. O governo do Grupo Transparenci afirma que o governo do Estado é sempre inclusivo. Também, o senhor presidente, o senhor presidente, que tem um espaço de dialogo com o governo do Estado, para que o senhor tem que criar o senhor presidente do Estado e que tem que ser acessível na inclusão do MHO de presidencia. Amigos, hoje, o senhor presidente, o senhor presidente do Parlamento Nacional ratifica a Convenção Internacional de Direito e a Manificência. Diretora da Associação Esperança Feto, Madalena da Costa, o senhor presidente Toma, o senhor respeita o direito na liberdade Feto e o processo roto, o senhor presidente, 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 botão de notificação ou de fós-commentar e não faz tudo tanto para merecê-lo.